Barabum, babari, barabum, babari, barabum! Que loucura é essa? Mas o corte ficou bem melhor do que esse grito aqui no começo. Deixa o like, inscreva-se e compartilhe esse corte do Resenha com TF. Você vai curtir bastante o canal. E barabum, babari! O seu público é muito ligado ao Botafogo. Aqui é meio a meio. É? Aqui é meio a meio. Pois é. Eu falo muito sobre o Botafogo lá também, porque eu acho que é um clube que, num determinado momento, a imprensa do Rio de Janeiro não deu a devida atenção. Então eu sempre falei muito do Botafogo. Eu cobri o Botafogo lá na Rádio Globo, né? Sim. E eu tenho uma ligação, eu tenho uma cobrança de casa também, que o meu pai que fala assim, e aí, não vai falar do Botafogo, não? Eu falo do Botafogo. Meu pai é botafoguense de quatro costados, como era meu avô também. Esse mais ainda, né? Era que foi fundador da primeira torcida. O Correge ficou chamado de botafoguense por um canal no YouTube. É, eu volto e meio sou chamado de botafoguense. Eu não falo o time assim. Todo mundo tem time, tá, gente? Mas eu não falo o time assim, porque é pra não virar... O feitiço não virar contra o feiticeiro, assim, né? Porque às vezes as pessoas usam isso de uma forma muito errada, eu acho. Acham que o trabalho do jornalista é determinado pelo time pro qual ele torce. E pra jornalistas sérios, isso é uma grande mentira, assim. Quem ama a profissão, e é o meu caso, eu amo muito mais a minha profissão, a minha carreira, e o futebol de uma forma geral, do que eu amo o time pro qual eu torci a vida inteira. Então, é por isso que eu tento tratar todo mundo com respeito, sempre, e com o mesmo peso. Eu sempre, o volume de tweets lá, se for ver assim, eu falo meio igual de todo mundo, assim, sabe? Porém, o coração é pro Bulls e pro Tottenham. É, sim. A passionalidade tá ali. Sim, mas pro Botafogo, por exemplo, às vezes tem... Acho que é por isso que as pessoas pensam que eu sou botafoguense, porque às vezes eu tweeto muita coisa do Botafogo, porque é muita coisa resenha com o meu pai, às vezes... Acha que o Botafogo pega no mínimo a Libertadores? Ah, eu... Não, assim, a Libertadores eu acho que briga seriamente pela Libertadores. Eu acho que o Botafogo tinha que melhorar um pouquinho o elenco, assim. Tinha que ter algumas peças de reposição. Essa lesão do Marçal, por exemplo, é algo que me preocupa um pouco. Pelo menos é um meizinho só, né? É. Menos mal. É, mas na hora lá parecia que era algo mais sério. Pô, na hora eu pensei que fosse em seis meses. Falei, ferrou. E achar o Marçal no mercado seria complicado, hein? É, eu achei que fosse algo mais sério. Vamos ver como é que o Hugo vai sair nesse período. Hoje tem altitude, né? É, mas... Mas, assim, acho que o Botafogo precisava ali. Eu até twittei isso. Eu acho que o Matias Rojas tinha que ter... O Texter podia ter descarregado um dinheiro ali, que era um jogador que ia encaixar bem. Mas eu acho... Jogador bom. Mas o problema foi que houve uma... O lado dele foi muito complicado. Sim, eu sei. O lado foi muito complicado ali. Ali houve uma situação que não é bacana no futebol. É, que é de barganhar demais. Aí pede uma coisa. Aí chega no valor e o cara vai e pede mais. Chegou num número bem bacana. E quando viu que o Botafogo chegou... Ah, tem uma proposta de 1.3 da... É porque é a bala de prata da carreira do cara. Exato. O cara tá com 28 anos de idade. Em vez de ir pra Europa, tá ficando na América do Sul. Então ele quer fazer o contrato que vá garantir a carreira dele. Mas seria, assim... Pensando assim... Não, seria um jogador pra ser diferente no meio campo. Pra ajudar muito. Pra revesar com o Eduardo. É, Eduardo. Eu chamo ele de Carlos Eduardo ainda porque eu lembro dele lá do início da carreira dele. Mas o Diego Hernandes é bom jogador. Sim. Esse que veio do futebol, do Manteve The Wonders, é um bom jogador. Eu não vi ainda. Vou ver. Vou prestar mais atenção.